Olá, irmão. Olá, irmã. Graça e paz. Estamos aqui, neste mês de abril, lançando a campanha Cada Metodista Um Dizimista. E falaremos de diversos assuntos da economia do país, da economia do lar, do orçamento familiar, do orçamento da igreja, entre outros assuntos que envolvem a parte financeira. Hoje eu quero falar com vocês sobre os princípios bíblicos que regem o ato de doação. Em primeiro lugar, é necessário quebrar o tabu de que falar de dinheiro na igreja é pecado. Não é pecado. Podemos falar livremente de dinheiro. Jesus tratou desse assunto e nós temos a liberdade de tratar também. Uma leitura atenta na palavra de Deus, principalmente nas epístolas, fará com que se enfira que as igrejas primitivas incluíam em suas liturgias de culto o ato de ofertar. Os cristãos e as cristãs ofertavam não como uma ação obrigatória, e sim como um ato de fé. Portanto, é com fé e acreditando naquilo que a nossa oferta e o nosso dízimo proporcionará, a bem do reino de Deus, é que nós ofertamos. Eles faziam isso através de uma doação voluntária, demonstrando o seu amor e generosidade para com as causas do reino, em função de sua conversão. Vejam como o apóstolo Paulo orientou a igreja em Coríntios no ato de dízimos e ofertas. Em primeiro lugar, ele orienta que devemos ofertar generosamente e com sacrifício. Em 2 Coríntios 8, versículo 2, é escrito o seguinte, Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Então, é em situação de sacrifício que se conhece se o cristão e a cristã têm amor de Deus no coração e no meio do sacrifício se ele pode ofertar com generosidade. O segundo princípio que encontramos aí nessa orientação de Paulo, é que a oferta e o dízimo é dada voluntariamente, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz Paulo, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. 2 Coríntios 8, versículo 3. O terceiro princípio que nós encontramos é que dê com alegria, de forma alegre, alegremente. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, diz o seguinte, Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. O quarto princípio nos ensina que é amorosamente que damos a nossa contribuição. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. 2 Coríntios 8, versículo 7. Amorosamente, é assim que devemos trazer dízimos e ofertas na casa do Senhor, como ato de fé, como ato de bondade, como ato de crermos naquilo que Deus faz através da ação da igreja. E o quinto princípio é dando a Deus, é como dando a Deus. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Em 2 Coríntios 8, versículo 5, se encontra esse texto que acabei de ler. A oferta deve ser dada à igreja, não como para o sustento da igreja, mas para exercício da obra missionária. Como deve ser feita a doação? De forma metódica, segundo a orientação de Paulo, em 1 Coríntios 2, na parte A do versículo. Ele diz lá o seguinte, No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que a juntar. Então você que trabalha e recebe mensalmente, no ato de você receber, você separa o dízimo e a quantidade de oferta que você espera contribuir durante o mês. Deixa isso separado e aos domingos, quando você for à igreja, você oferta com alegria, com amor, conforme os itens anteriores dessa mensagem que estou trazendo para você. Com quanto se deve contribuir? Proporcionalmente, por isso se chama dízimo. Se você ganha mil reais, você dá cem reais de oferta de dízimo. Se você ganha dez mil, você dá mil. E assim por diante, é proporcional àquilo que você ganha. E a oferta é voluntária, você determina um valor que vai dar de oferta e faz a sua oferta com alegria também. E nas minhas conclusões, eu entendo que ninguém deve esperar ter uma boa condição financeira para trazer dízimos e oferta à igreja. Como vimos, a generosidade, a voluntariedade, a alegria, o amor e a ação de graças devem ser os elementos motivadores para que o cristão e a cristã tragam os dízimos e as ofertas para a igreja. Embora os textos referidos falem de ofertas destinadas aos pobres de Jerusalém, não se podem descartar os princípios que tratam do ato de dizimar e ofertar na vida da igreja. Segundo a teologia paulina, a gente oferta com alegria, com prazer, com voluntariedade, com amor e com ação de graças. E na operação da graça, o crente contribui com muita alegria, de forma plena e incondicional. Eu espero que com esta palavra de abertura para a campanha do dízimo e oferta, cada metodista um dizimista, você possa contribuir com alegria, com prazer e com voluntariedade na obra e na causa do reino. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê muito amor no coração. Eu quero orar por você nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do irmão e da irmã que está me ouvindo nesta hora, seja por internet, seja por Facebook, seja por qualquer mídia social. Ele seja abençoado e seja voluntário na doação do dízimo e da oferta na caminhada da igreja. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que a prosperidade que Deus quer para você seja abundante na sua vida. Em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. Seja um dizimista com alegria e um ofertante com muito amor. em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Ganhe, guarde e doe o máximo que puder. Curta, comente e compartilhe o máximo que você puder.